E vai mais uma música ainda do festival da canção de 1974 do meu ano de nascimento do Paulo Carvalho. E vai mais uma música ainda do festival da canção de 1974 do meu ano de nascimento do Brasil. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder, como me é extensão, quando te despeder. Quando te des de amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adorno assim. E depois de amor, depois de nós. Dizer adeus, onde ficamos são? Amor. 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 Obrigado.